E a gente vai jogar Beyblade Bird Bora lá Só está carregando Eu vou pausar o vídeo Na hora que voltar eu continuo Aqui está A minha arena Vou mostrar meus Beyblades São muitos Mas tá bom Esse é o Toon Sizer D3 Esse bem daqui vocês conhecem É Beyblade Bird Turbo Kinker Deus Octavó Spryzen Valtrieg Ev4 Luino L4 Continuando Kinker Deus K4 Foneus F4 4 Esse bem daqui que eu esqueço o nome Ah gente Seja o like Pra E compartilha esse vídeo Eu vou escolher uma Beyblade aqui Na hora que eu escolher eu já volto A gente está continuando E eu escolhi esse Bey bem daqui Eu escolhi o Eu escolhi um inimigo que se Mais Star Nome esquisito Mas tá bom Não Gente eu estou com Esqueço o nome dele É Fafner Gás Fafner É Dourado Tá né Peguei em código Ele é tipo defesa também Sou tipo resistência E eu vou usar minha habilidade especial 100% E vai usar a habilidade dele E vai usar a habilidade dele E vai usar a habilidade dele Vou usar a habilidade dele Vou usar a habilidade dele Vou usar a habilidade dele Ah não Não importa o que você 100% Por explosão Gente eu já volto Eu só vou lá Beber água Gente eu voltei aqui Agora bora continuar Nossa partida E vai usar a habilidade dele Fafner A habilidade dele Fafner 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 A habilidade dele como vocês conhecem o gás fafner ele cura a vida com um na hora que ele fica muito apelão e ele recupera a vida mais rápido por isso que ele é tão apelão 75% finalizei ganhei e como vocês tenham gostado desse vídeo não se esquece de deixar o like se inscrever no canal ativar o sininho e compartilhar esse vídeo para amigos ou vovô quem gostar de beleza valeu